A partir de amanhã o Cine de João Pessoa está oferecendo 363 vagas de emprego. É que hoje o Cine não vai estar aberto por conta do feriado do servidor público. Então quem tiver interesse em alguma dessas vagas deve comparecer amanhã ou então até sexta-feira, né? Tem o restante da semana todinho para ir para o Cine em busca de oportunidade. E aí não esquece de levar os documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, título de leitor, leva comprovante de residência, o certificado dos cursos, leva toda a documentação que pode te ajudar a conquistar esse emprego. Lembrando que o Cine fica na Cardoso Vieira, né? Na Avenida Cardoso Vieira, número 85, no Varadouro, pertinho da Praça Antenô Navarro. E o horário de atendimento é das 8 da manhã até as 5 da tarde. Não fecha para almoço. E algumas das oportunidades para essa semana são para especialistas em instalação elétrica que tem 255 vagas. A lista com todas as oportunidades você confere lá no Portal T5. Olha, 2020 está chegando.